Eu vou aproveitar para dar uma aula de Direito Penal para a Érica Cocay. Vamos lá? Vamos lá, deputada? Vossa Excelência está pronta, vai ter provinha no final. Vamos lá. Olha só, primeiro ponto, tá? O que é uma qualificadora, deputada? Uma qualificadora permite a alteração dos limites mínimos e máximos previstos em abstrato no tipo penal. Segundo ponto. Não entendido. Segundo ponto. Eu vou pedir justamente para que haja a compreensão, por gentileza, só para o tempo do deputado, mais uma vez eu vou pedir a gentileza de que haja a compreensão da necessidade. É a militância, presidente. Deputado, inclusive Vossa Excelência, nesse momento, interpela o trabalho e auxilia para que a gente tenha um ofro desnecessário nesta sessão. Presidente, é me concedido, quanto deputado federal, você vota nessa casa. Deputado, eu não vou, se haja mais, nem vou delimitar a ação de deputado federal eleito, mas eu estou pedindo a compreensão e também para que todos mantêm silêncio para que a gente possa seguir a condução dos trabalhos. Deputado, por gentileza, mas pode conversar com o colega, o seu colega mesmo está sendo trabalhado. Sim, mas... Por gentileza, continue com a palavra, tem aí 14 minutos e 24 segundos, o deputado Paulo Bilinski. Segue a contagem. Deputado. Vamos lá, presidente. Então, eu vou refazer o meu raciocínio. Eu não vou dar aula de direito penal ainda. Antes da aula de direito penal, eu vou dar uma aula de direito constitucional. Nós somos deputados federais. Nós temos a obrigação de legislar sobre matéria federal. O Código Penal é matéria federal, ou seja, compete à Câmara dos Deputados legislar sobre esse assunto. Quando a deputada, que é bancária e sindicalista, ela legisla sobre uma matéria que ela não domina, ela legisla sobre direito penal. Ela já deixou claro que ela ignora completamente o que é um crime hediondo. Ela ignora completamente o que é uma qualificadora de um crime. Então, o que a gente está tendo aqui? O pessoal que está assistindo, nós, aqui de casa, eles estão presenciando o desvio de finalidade. Por quê? Porque o deputado recebe para isso. Nós ganhamos salário para servir como legisladores. Então, se você está pagando uma pessoa para legislar sobre um assunto que ela não domina, quem que está legislando? Eu acho que tem um desvio de finalidade. Então, ou a deputada assinou um projeto que a assessoria escreveu, certo? E aí a gente está falando de utilizar o conteúdo intelectual de terceiro como seu, que não pode. Por quê? Porque a deputada que recebe para legislar não é a assessoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se a deputada, ela recebeu esse texto pronto de terceiros e só assinou sem ler do que se trata e protocolou sem saber do que se trata, a gente está falando aqui de um desvio ainda maior. Porque a gente tem que colocar em xeque todos os projetos do deputado. Porque pode ser que em todos os anos de mandato ela tenha protocolado coisas que ela não sabe o que é. Essa é a realidade. Nós não podemos ter um deputado legislando sobre uma matéria que ele não domina. E a deputada já deixou claro que ela não sabe o que é uma qualificadora, que ela não sabe o que é um crime de hondo. Isso é muito grave. Eu vou explicar por que é grave. Olha só, agora voltamos para a linha de direito penal. Quando você escolhe um bem jurídico que existe na sociedade para ser tutelado pelo direito penal, você está elegendo aquele bem jurídico para ser protegido pela forma de direito mais agressiva do Estado, aquela que priva o cidadão de liberdade. Isso é muito grave, isso é muito sério. Enquanto a gente está falando sobre quão grave e quão sério é, os deputados estão aí, estão conversando, ninguém está prestando atenção. A esquerda não presta atenção. Mas eu tenho certeza que o Hélio está aqui prestando atenção exatamente em tudo que eu estou falando. Por quê? Porque é dirigente, é capacitado, é uma pessoa sensacional. Vamos lá. Então, eleger um bem jurídico para ser tutelado pelo direito penal é extremamente grave. Você está dizendo, olha, violar esse bem jurídico é algo que pode provocar até a perda da liberdade. Esse é o ponto. E nós estamos tratando de qual tipo penal? Topograficamente, deputada. Artigo 121 do Código Penal. Dentro dos crimes contra a vida, o homicídio que é o mais grave de todos. A gente está pegando aqui o bem jurídico tutelado mais valioso em todo o Código Penal, que é a vida. Então, nós temos a vida sendo tutelada como um bem jurídico mais valioso. Além da vida, nós temos outras causas, que aí nós falamos em agravantes, atenuantes, qualificadoras, e falamos até na hediondez. São outras causas que proporcionam uma proteção ainda maior. Essa proteção ainda maior é exatamente aquilo que a deputada Júlia Zanatta explicou. Quando a Júlia Zanatta, que é formada em direito, só para fazer uma observação assim, de quão importante é a observação dela. Quando a deputada Júlia Zanatta diz que nós estamos protegendo mais, com maior intensidade, a vida da lésbica, do gay, do transexual, do travesti... Os senhores podem me ajudar com o resto das letras? O que é queer? O que mais? Boiceta? Isso. Então, o mais é todo o mais, certo? Então, a gente está dizendo o quê? Essa é a mensagem que está sendo transmitida para o ordenamento jurídico brasileiro. Essas vidas têm um valor maior do que as vidas das pessoas, e agora eu vou usar um termo de vocês, heteronormativas. Não estou certo? Heteronormativo não é o cara que o homem é homem, a mulher é mulher e é isso mesmo? Não, mas heteronormatividade significa isso, não significa isso? Eu acredito que sim, acredito que sim. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, de todos os seres humanos que existem, aqueles que são lésbicas, gays, homossexuais, travestis, boiceta e tudo mais, essas pessoas têm uma vida mais valiosa que nós, meros seres humanos que, seguindo a vontade de Deus, buscamos o sexo oposto. É isso, esse é o resumo. Só que, se a deputada, a autora do projeto, a relatora do projeto, soubesse disso, talvez ela pudesse defender, talvez ela pudesse explicar para mim, para o senhor, para o Eder Mauro, para o pastor Marcos Feliciano, ela poderia explicar por que essas pessoas são mais valiosas. Mas ela não sabe. Ela não sabe porque ela ignora o que é uma qualificadora, o que é um crime hediondo, qual o impacto jurídico que existe no ordenamento de você eleger um crime como hediondo. Vocês entendem como o que a gente está discutindo aqui é a própria legitimidade desse projeto de lei. Ele é ilegítimo. A deputada não poderia ter relatado esse projeto porque ela ignora o conteúdo dele. É uma questão técnica, óbvia. A gente tem que ser coerente. Você vai colocar o Paulo Bilinski para relatar um projeto que versa sobre, por exemplo, mineração? Não vai, porque o Paulo Bilinski não conhece nada de mineração. Não faz parte do meu arcabouço técnico. Agora, se eu estudei, estudei mineração, me dediquei, e eu posso explicar qual é o impacto do projeto? Aí, beleza, tudo bem, eu fiz o meu papel. Agora, a deputada se nega a explicar porque ela ignora, ela não sabe. Esse projeto é ilegítimo. Ele não pode receber votação, ele não pode nem entrar na pauta. É errado. É um desrespeito ao brasileiro pagador de impostos que sustenta tudo isso aqui. Sustenta o cafezinho, sustenta o assessor, sustenta o deputado, a luz, o ar-condicionado. Vocês, brasileiros, estão sendo desrespeitados porque está aqui sendo votado um projeto ilegítimo por incapacidade técnica da relatora. Ponto. Incapacidade técnica. Deus sabe, eu tenho um ano e meio de Câmara dos Deputados. Nunca relatei um projeto que eu não tivesse capacidade técnica para explorar e explicar. É questão de honestidade. É questão de ser honesto com quem votou em você. Se chega para mim um projeto que eu não tenho capacidade, eu tenho que ter o diálogo com a presidente da comissão e falar olha, eu não sei esse assunto e não vou estudar. Eu vou ignorar ele completamente. Essa é a realidade. É muito triste o que a gente está vivendo aqui. É deprimente. Faz você perder a esperança no país. Porque essas pessoas são a esperança do país. para melhorá-lo, para eliminar desigualdades, para promover segurança pública. Essa é a esperança do país. Como é que a pessoa vai promover segurança pública se ela está legislando sobre um tema que ela desconhece, que ela não tem capacidade técnica para utilizar? Dá vontade de desistir. Dá vontade. Só que se eu desistir, mais pessoas como ela vão estar aqui. E aí é pior. O que a gente tem que fazer é o contrário. A gente tem que identificar essas pessoas que não têm capacidade técnica, deixar isso bem claro, para que elas sejam substituídas por pessoas que têm. Esse é o verdadeiro espírito da legislação. Você pertence ao poder legislativo, você deve legislar. Para isso, você deve ter capacidade para tanto. Se houvesse um sistema no Brasil que permitisse julgar posteriormente, talvez fosse o caso de se julgar. Será que esse trabalho aqui está sendo feito do ponto de vista técnico, correto? Não. Não está. Então, amalgamando todo o meu discurso, todo o conteúdo, direito penal é uma ferramenta muito, muito grave. Ela tem a capacidade de privar o indivíduo da sua liberdade. Para privar o indivíduo sobre a liberdade, você deve legislar sobre os bens jurídicos tutelados de forma técnica. Essa alteração no Código Penal é gravíssima, eu tenho certeza. Eu vou até consultar a assessoria aqui. já passou pela Comissão de Segurança Pública? É a próxima? Não é? Não vai? Vai direto à CCJ? Então, aí a gente está vendo um erro grave. Vamos fazer o recurso para passar pela Segurança Pública? Por quê? Você legislar sobre uma matéria que altera o Código Penal, sem passar pela Comissão que é aquela que discute realmente se há ou não problema de segurança pública? Porque aí o argumento do pastor Marcos Feliciano fica ainda mais substanciado. Exatamente. Se nós temos uma realidade em que os homicídios praticados contra a população LGBTQIA+, e boiceta, se a gente tem essa população sendo vítima de homicídio e esses homicídios são praticados pela própria população, então a gente tem um problema interno, restrito. Restrito àquela população. Se o Código Penal for alterado para tanto, a única população prejudicada será a própria população LGBT. Isso é algo realmente que deve ser discutido a nível de segurança pública. Existe. Existe. Primeira coisa que a gente tem que se questionar. Existe verdadeiramente um problema de segurança pública relacionado com a motivação dos homicídios praticados contra pessoas LGBTQIA+, boiceta? Sim ou não? Isso vai ser respondido ou por uma audiência pública que nos foi negada e a audiência pública é importante. Ela é importante porque o povo vai vir aqui assistir a debutada ser questionada sobre o projeto de lei, sobre a validade dele. Ela vai assistir especialistas explicando quando que um projeto de lei desse tipo é relevante ou não. Se há ou não uma crise na segurança pública grave o suficiente para nós criarmos uma nova qualificadora para o crime de homicídio e incluirmos dentro da lei 8072. Anota aí, deputada. é a lei de crimes de homicídio. Se justifica incluir dentro do rol dos crimes de homicídio. Vou fazer uma breve explicação sobre os crimes de homicídio. A lei 8072 foi criada. Oi? Mais oito minutos. Presidente, eu peço para adicionar meu tempo de liderança, por gentileza. São mais oito minutos. Deputados, só, por gentileza, só suspende o tempo para fazer uma orientação, já que a vossa excelência fez essa solicitação. Nós recebemos aqui uma delegação solicitando esse mesmo tempo de liderança para o senhor deputado Paulo Bilinski, para o deputado Gilvanda Federal, para o deputado delegado Éder Mauro e para o deputado Marco Feliciano. Então, a gente... Não é que consta aqui, por isso que eu estou... Mas é bom a senhora falar porque cada um é cada um. O meu é da oposição. É porque... É assim, eu posso liberar os oito minutos, só que daí vossas excelências vão ter que... É... Justamente para não ter problema porque aí... Presidente, a senhora podia só informar, então, os nomes de quem e quais... E falando por quem para poder... Não, até peço para que a assessoria venha, por gentileza, a assessoria venha que daí ela já verifica e passa para a vossa excelência. Só quero... Agora tem um minuto e 47 segundos. Eu acrescento o tempo. Então, tá. Então, coloco mais quatro minutos e quatro minutos passo para o deputado... Qual o deputado? Gilvanda Federal. Pronto. Então, aí essa delegação fica já correta. Então, acrescentados quatro minutos com a palavra ao deputado Paulo Beninski. Vamos lá. Então, para quem não sabe, qual é a origem da lei dos crimes hediondos? Foi... Sequestro. Alô, alô? Cortou o microfone aqui, presidente. Alô? Voltou, voltou. Qual que foi a origem dos crimes hediondos? A lei 8072 ela foi produzida no contexto do sequestro do empresário Abílio Diniz. Por que que essa lei foi criada? Ela foi criada para aumentar a gravidade aumentar a gravidade de punição dos crimes praticados dentro do rol do artigo primeiro. Ou seja, ela enumera números clausos quais são os crimes considerados hediondos. A hediondez não é um adjetivo que o juiz pode aplicar de forma abstrata. A hediondez ela é prevista na lei, ou seja, somente os crimes, somente os tipos legais previstos na lei 8072 e que recebem a caracterização de hediondos. Então, a hediondez ela vem para somar aquela pena já prevista no Código Penal outras circunstâncias mais graves. Então, olha a complexidade da reforma que a deputada pretende sem conhecimento de causa, sem conseguir explicar o que é hediondez e o que é qualificadora. Ela pretende aumentar os limites mínimos e máximos em abstrato previstos para o crime de obsídio quando praticados contra uma pessoa LGBTQIA+, Boiceta e todos os outros previstos. Até isso é um problema do ponto de vista do direito penal, porque o direito penal pelo princípio da legalidade que é a lei estricta, nós só podemos incluir dentro da qualificadora e da hediondez aqueles que estão previstos na sigla. E aqui, qual é o problema? o tipo penal, o projeto de lei altera o código penal para dizer contra homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, por razão da condição de homo ou bissexualidade e de transgeneridade ou contra intersexos. Então, aqui, Boiceta não está incluso. Não está incluso. Por que ele não está incluso? Pelo princípio da legalidade. O senhor concorda, senhor Gilvan? O senhor não pode aplicar essa qualificadora ao Boiceta porque ele não está previsto literalmente no texto da lei, a não ser que alguém possa me explicar onde ele se encaixa. Então, isso aqui, a gente está produzindo uma lei hoje que ela já está desvortalizada. Eu acredito que a deputada deve retirar de pauta, deve, de alguma forma, abrir mão da votação até para ela poder contemplar todos os demais. Aqui, eu não enxergo, por exemplo, a sexualidade. não está previsto? É o sem gênio, o assexuado. Correto? Exato. Intersexos é o quê? O que é contra intersexos? Eu não sei. Eu sou o homem médio. Se o homem médio lê e não consegue compreender, realmente existe um problema. Homossexualidade, bissexualidade são palavras auto-explicativas. Agora, intersexos não pode ser até ser uma violação ao próprio princípio da legalidade. Isso é uma palavra que não tem definição correta. Então, oi? Queer não está incluso. A não ser que esteja dentro de intersexos. A senhora pode esclarecer, relatora, por gentileza, o que é intersexos? A senhora está aqui não. Não é? Não é? A deputada Érica? Se a senhora puder esclarecer, deputada, o que é intersexos, eu agradeço. Isso aqui é uma dúvida legítima, deputada. Presidente, isso é uma dúvida... A senhora sabe me explicar? A senhora poderia me iluminar, por gentileza? Não? O tempo está correndo, deputados. Eu não vou parar o tempo. Algum assessor pode me explicar o que é intersexo, por gentileza? Por favor. Deputado, o tempo está correndo. Isso. Muito obrigado. O seu nome? Gabriel, muito obrigado. O Gabriel deixou claro, intersexo é aquilo que anteriormente se denominava hermafrodita. Então, aqui, literalmente, não está contemplado boiceta, não está contemplado queer, não estão contemplados nenhum dos outros aspectos. Isso aqui é um problema. Nós estamos votando uma legislação desatualizada e uma legislação que exclui as demais categorias. Certo? Exclui. Exclui pelo princípio da legalidade. A lei tem que ser escrita e estrita. E prévia. é o tripé da legalidade. Se não estiver aqui, não será considerado qualificadora. Eu acredito que merece aqui, inclusive, um voto em separar. Com a palavra, o próximo inscrito, deputado, Giovanna Fedor, que tem.